Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo tutorial no QGIS. Hoje vamos obter o MDE a partir das curvas de nível. Essa versão que eu estou usando é 3.10. Para aqueles que não se lembram, o modelo digital de elevação, o MDE, é uma representação das diferentes altitudes da superfície topográfica. Ou seja, ele leva em consideração as diferentes estruturas presentes no solo, tanto as naturais quanto as artificiais, tá pessoal? Enfim, a questão aqui é como transformar os dados vetoriais das curvas de nível em dados materiais. Então vamos lá. As curvas de nível podem ser geradas a partir de um MDE, adquiridas em sites específicos, ou digamos que alguém tenha enviado esse arquivo. O processo a seguir vai servir tranquilamente para cada um desses casos. Eu já estou com as minhas curvas de nível aqui no QGIS. Para carregá-las é o processo de sempre. Basta ir em adicionar camada vetorial e procurar o seu arquivo no diretório. Bom, essas curvas que eu tenho aqui, eu obtive ela a partir do MDE do Alus Palser, que possui uma resolução de 12,5 metros. Bom, vamos dar início ao processo. Primeiro nós vamos em Processar, Caixa de Ferramentas. Após habilitar a caixa de ferramentas, nós vamos pesquisar V.toRest. Para executar a ferramenta, basta clicar com a direita e colocar Executar, ou dar um duplo clique. Na camada de entrada, nós vamos inserir aqui as nossas curvas de nível. Aqui, pessoal, só para vocês verem, no tipo de elemento de entrada, clicando nos três pontinhos, nós podemos ver que tem a seleção aqui, ponto, linha e área. Porém, nós sabemos que, por ser uma camada do tipo Shapefile, ela só comporta uma feição, nesse caso linha. Porém, se você deixar todas essas funções selecionadas, não vai dar nenhum problema, porque o programa vai identificar qual a sua feição. Bom, em fontes dos valores de raster, nós vamos deixar atributo, porque essa ferramenta vai transformar os atributos, a coluna de um atributo de dados vetoriais em uma camada raster. Aliás, essa é a função desse comando, é rasterizar essa camada vetorial. Aqui no nome da coluna, nós vamos selecionar o parâmetro a ser transformado. No meu caso, é elevação. Aí, para você, pode ser cota, pode ser eleve ou z. Isso vai depender do seu arquivo de entrada, ou seja, das suas curvas de nível. Os demais valores nós podemos deixar default, que é o que é sugerido pelo próprio programa. Aqui na extensão do GRASGIS, você tem as opções para você selecionar uma área específica. Isso serve para quando você tem uma área muito grande e você não precisa dela toda. Você pode fazer uma seleção a partir da extensão da tela, você pode selecionar a extensão na tela, ou você pode usar a extensão da camada. Eu vou deixar aqui com o valor sugerido, que vai ser a própria camada. Aqui no tamanho da célula, é importante você procurar associá-la à equidistância entre as suas curvas de nível. No meu caso, essa equidistância é dada pela resolução espacial do MDE de onde eu extraí as curvas de nível. Nesse caso, 12.5. Caso você tenha extraído as suas curvas de nível, ou alguém tenha lhe enviado as curvas de nível, que foram extraídas de um, por exemplo, um MDE SRTM, esse valor aqui vai ser de 30 metros, porque a resolução espacial desse MDE é de 30 metros. Bom, vamos lá. Aqui em rasterizado, você tem a opção de salvar no arquivo temporário ou salvar no arquivo. Eu vou colocar para salvar no arquivo, tá? Eu já criei uma pasta aqui, então vamos lá. Vou colocar com o nome de rasterizado. E vou salvar e executar a ferramenta. Vamos aguardar. Esse processo, ele é bem rapidinho. Pronto, pessoal. O que a gente já concluiu a tarefa. Vou fechar aqui, vou desabilitar as curvas de nível. E esse aqui é o nosso resultado rasterizado. Parecem só pontinhos, né? Mas vamos dar um zoom aqui, ó. E aqui estão todas as nossas curvas de nível. Aquela equidistância que a gente coloca na região do graziz é importante, porque se for um valor diferente das suas curvas de nível, da distância entre as suas curvas de nível, elas podem ficar coladinhas umas nas outras. E isso vai dar problema no passo seguinte da interpolação. Então, tem que estar atento a isso aí. Bom, agora vamos para o segundo e último passo, que seria utilizar a ferramenta denominada r.surfcontour. Bom, aqui na camada de entrada, eu vou utilizar o produto obtido no passo anterior, que seria o rasterizado. Bom, vale salientar que essa ferramenta, ela tem a função de gerar uma superfície a partir dos contornos rasterizados. Então, ela que vai fazer o nosso MDE propriamente dito. Aqui no tamanho da célula da região graziz, novamente, você vai colocar aquele valor associado à equidistância das suas curvas de nível. No meu caso, 12,5 metros. Aqui, eu vou salvar novamente no arquivo e vou colocar como MDE resultado. Vou salvar e vou executar. Esse processo aqui, ele pode demorar um pouquinho, dependendo do seu computador, do tamanho dessa área que você vai estar executando a ferramenta e de outros parâmetros também. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. O que a gente finalizou a tarefa, demorou aproximadamente uns 7 minutos, mas isso pode variar bastante. Esse aqui é o resultado do nosso MDE. Então, somente para título de curiosidade, vamos aproximar e tentar medir um pixel. Vou pegar aqui a ferramenta linha em metros e vou medir de uma extremidade à outra, somente aproximando. E aí, o resultado foi aproximadamente 12,5 metros. Então, o parâmetro inserido confere. Caso você queira modificar as características, a questão da visualização desse seu MDE, nós podemos vir aqui, sobre a camada, ficar com a direita, vir em propriedades, em simbologia, no tipo de renderização, nós vamos alterar para banda simples e falsa cor. Aqui, pessoal, no gradiente de cores, isso é uma sugestão apenas. Nós podemos vir aqui, criar nova gradiente de cor. Aqui, nós podemos vir na setinha e selecionar catálogo CPT-Site. Ok. E aqui são todos os gradientes disponíveis, elencados por classes. Aqui nós vamos em topografia, e aqui tem as opções sugeridas para topografia. Eu vou colocar essa primeira aqui, só para teste. Ok. Aplicar. E esse é o nosso resultado. Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí Obrigado.